Vamos falar sobre os pressupostos recursais extrínsecos. Os pressupostos recursais extrínsecos, lembra que o intrínseco está associado ao próprio direito de recorrer. Os pressupostos recursais extrínsecos, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, eles estão relacionados ao modo como se vai recorrer. Então, pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos. Vai aparecer no chat para vocês aí. Quais são os pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos? São a tempestividade... No outro eu botei número, né? Deixa eu botar aqui. 1. Tempestividade. 2. Preparo. E 3. São os requisitos específicos de cada recurso. O que eu quero mais falar aqui é sobre a tempestividade. Bom, tempestividade tem que observar o tempo previsto em lei. O que é o intervalo de tempo dentro do qual se pode praticar um ato processual como um recurso? Essa é a conceituação de prazo. Prazo é justamente o intervalo de tempo dentro do qual se pode praticar o ato. O procedimento, em qualquer estágio, o procedimento é feito por preclusões, por momentos para a prática de ato. Então, em um certo momento, você pode praticar o ato, petição inicial, depois aí pode se defender, pode produzir próprio. De um certo momento em diante, não pode mais fazer. O sistema é construído dessa maneira, para que o processo possa ir avançando e chegar até o resultado final. Então, essa é a vinculação da ideia de procedimento, prazo e preclusões. O fato de você poder praticar um ato no processo não significa que você pode praticá-lo a qualquer momento. Você pode praticar respeitado o prazo, desde que não tenha precluído. Porque preclusão é justamente a perda da possibilidade de praticar o ato processual. Então, você pode praticar desde que você não possa mais. Basicamente isso. Você pode praticar desde que não tenha precluído. E aí, uma das preclusões clássicas é a preclusão temporal. Perda da possibilidade de praticar um ato pela inobservância do prazo. Você pode recorrer? Você tem o direito de receber-te uma sentença. Você pode recorrer? Saber se você pode recorrer é a análise lá dos pressupostos intrínsecos. Quando você vai recorrer, você tem que utilizar o recurso cabível, tem que ser uma parte legitimada, tem que ter interesse. Agora, mesmo que você tenha utilizado o recurso cabível, uma apelação, você seja parte legitimada, você é uma das partes, você foi sucumbente, não tem problema nenhum. Para que aquele recurso que poderia ter sido interposto e o foi, para que ele seja analisado, para que ele passe pelo crivo da admissibilidade e vá até o julgamento de mérito, você tem que analisar se ele foi exercido do modo correto. E o modo de se praticar o recurso, um dos modos que se analisa na prática do recurso, é o prazo. E aí, essa questão do prazo, a tempestividade, o prazo, ela foi muito facilitada pelo artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. O 1003, parágrafo 5º do CPC, tem lá a previsão, a afirmação, no sentido de que o prazo de todos os recursos é 15 dias. Todos os recursos de 15 dias. Salvo os embargos de declaração. Os embargos de declaração, como eu lhes disse, são aqueles recursos absolutamente excepcionais. Eles são exceção em tudo. Há até em sede doutrinária quem afirma que eles não são recursos, porque se ele excepciona tudo de recurso, não recurso não é, deveria ser outra coisa. Eu até admito conversar e debater se ele deveria ser outra coisa. Mas que ele é recurso, é. Porque nós já falamos da taxatividade. Recurso é o que a lei chama de recurso, e o 994 chama o recurso, desembargo de declaração, como recurso. Bom, os embargos de declaração são exceção em quase tudo, inclusive no tempo. Então, prazo, 15 dias. Salvo o embargos de declaração, que são 5 dias. Além do 1003, parágrafo 5º, é importante falar, e muita gente não fala, do 1070. Está lá no ato das disposições finais e transitórias. O 1070, ele reforça, vamos assim dizer, o 1003, parágrafo 5º. Volto a dizer, o 1003, parágrafo 5º, afirma que, tirando os embargos, porque eles são exceção de tudo, os prazos do recurso são de 15 dias. Só que, na sistemática antiga, e nós falaremos sobre isso, no sistema processual antigo, o regimento interno estabelecia alguns recursos, como o agravo regimental, como o agravo em face da decisão do presidente do tribunal. E aí, cada regimento interno podia estabelecer o prazo. Tinha leis esparsas, que previam o prazo de agravo distinto. E aí, qual o problema que nós teríamos? Um dispositivo do CPC, dizendo que é 15 dias, e previsões regimentais, ou normativas, dizendo que é outro prazo. Você poderia pensar, naturalmente, ah, não tem problema nenhum, né? Antinomia de normas, prevalece a norma posterior, se não for. Mas aí, tem discussão da especialidade. O legislador, para fins de trazer maior segurança jurídica, preferiu, no artigo 1070, dizer, ó, o seguinte, o 1003, parágrafo 5º, disse que o prazo é de 15 dias, para todos os recursos. Eu sei que tem leis, e tem regimento interno, que trazem outros prazos para o agravo. Então, eu, 1070, estou dizendo que o prazo para todo e qualquer agravo, esteja onde estiver, é de 15 dias. Dá uma olhadinha lá no 1070. Ele amplia o prazo do agravo, previsto em lei ou em regimento interno, que seja distinto desses 15 dias. E ele, 1070, do CPC, diz que vão passar a ser 15 dias. Isso é importante. Na lei do mandato de segurança, por exemplo, lei 12.016, de 2009, tem a previsão de agravo, salvo engano, no artigo 16, tem a previsão de um agravo que não é em 15 dias. Vai passar a ser. Então, você tem que ler. O vadimé com o atualizado vai trazer ali uma remissão ao 1070. Tá? Bom, então, o 1070 complementa o 1003, parágrafo 5º, e costuma ser negligenciado. Pois bem, acontece, meus amigos, que uma consideração importante, que talvez até nos conduza até o final desse encontro, na volta do intervalo do café, eu termino os outros requisitos. o que nós temos que ver detidamente aqui é um fenômeno que era uma realidade prática, muito estabelecida, muito consolidada no código, no sistema processual pré-2015, e que o código de 2015 quis enfrentar. Lei não muda realidade jurídica, nem cultura jurídica. E esse fenômeno, que eu já vou dizer já já qual é, ele continua se manifestando. Claro que o que a lei falou, ele não vai ter como encrencar. Mas esse fenômeno continua. E que fenômeno é esse? É o da chamada jurisprudência defensiva. Eu não sei se já ouviram falar, suponho que sim, dessa tal, dessa jurisprudência defensiva. E o que que seria a jurisprudência defensiva? É uma jurisprudência dos tribunais superiores para defender os tribunais superiores. O trabalho dos tribunais superiores. Então o que se chama de jurisprudência defensiva é numa perspectiva do tribunal STJ se proteger. E como é que o tribunal se protege? Tendo menos processo para julgar. Eu fiz essa menção para vocês no encontro passado. Quanto mais sobe, mais dramática é a situação. Porque são menos julgadores para mais processos. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal do mundo. O que não é orgulho, né? Mas é o maior tribunal do mundo. Só de desembargadores são mais de 600. São mais de 600 desembargadores. Aí você dirá, mas também, professor, julga milhões de recursos. É verdade. O tribunal é maior, quanto mais recursos tem para julgar. Por isso que eu disse que não é motivo de orgulho. Ter o maior tribunal do mundo não é motivo de orgulho, o que significa dizer que tem. A sociedade não se resolve entre elas e tem muito de respeito ao direito, tem muitas questões para se resolver na justiça. Não é motivo de orgulho nenhum. Mas é o maior tribunal do mundo. Mas esses processos de São Paulo podem subir para o STJ. e os processos de São Paulo não param. Quer dizer, os processos do STJ não se resumem ao de São Paulo. Então, Tribunal de São Paulo, 600 desembargadores, milhões de processos. Ok, STJ, 33 ministros e os seus assessores. Mas também tem assessor no Tribunal de São Paulo. Então, assessor por assessor não muda. 600 desembargadores, 33 ministros. E ele julga o processo do Brasil inteiro. naturalmente. Aquela questão de um sistema piramidal. Tem mais órgão embaixo, menos órgão, quanto mais você vai subir. Vai subir. Tá, ok, isso é verdade. Devemos nos preocupar com o funcionamento da máquina judiciária. Ok, isso é verdade. Devemos nos preocupar com a efetividade do processo. Ok, isso é verdade. Mas isso não justifica a quebra de direitos. Isso não justifica a estipulação de requisitos formais que não existem. Porque essa tal dessa jurisprudência defensiva, nessa perspectiva de defender os interesses dos tribunais, acaba gerando prejuízos aos jurisdicionados. Porque eles, literalmente, procuravam, procuram, pelo em ovo. requisitos formais que não existem. E algumas atrocidades foram produzidas sob essa lógica dessa jurisprudência defensiva. Eu, recentemente, vi um artigo de um colega que eu acho que definiu bem a questão. falou que a jurisprudência defensiva não tem nada de defensiva. Ela é, na verdade, uma jurisprudência ofensiva ofensiva aos interesses e aos direitos dos jurisdicionados. Então, o que se chama de jurisprudência defensiva não é, tipo, um direito fundamental que defende o interesse do cidadão em face do Estado. Não. O que se convencionou chamar, e ainda se chama, de jurisprudência defensiva é uma preocupação dos tribunais em defender os seus interesses. É isso. E aí, nesse fenômeno da jurisprudência defensiva, por exemplo, já se afirmou algo que era esdruxo. Que era o recurso prematuro. Já ouviram falar de recurso prematuro? Intempestividade em antitempos. Ou, intempestividade por prematuridade. A minha segunda filha é prematura. é prematura. Ela nasceu prematura. Porque ela nasceu antes do tempo. A Biazinha, ela nasceu no dia, na verdade, no dia anterior, mas, o trabalho de parto da, 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 da minha senhora, ela começou no dia do chá de bebê. Teve a festa, claro que ela não ia nascer naquele dia, não teria festa no dia que ela ia nascer. Aí, ela ficou animada com o que teve aqui fora, que é isso aí. Quando a gente foi dormir de madrugada, começou os trabalhos de parto e ela nasceu. Nasceu prematura. O fato dela nascer prematura faz com que ela seja um, ela será uma cidadã, é uma pessoa diferente das outras. Ela passa por um trabalho naquele momento, de atenção e vida que segue. Continua. O que que é? Por que que ela foi considerada prematura? Porque ela nasceu antes do momento. Ela nasceu algumas semanas antes. Pouca coisa. Uma ou duas semanas antes do momento estava programada para nascer. O que que é o recurso prematuro? É o recurso que é interposto antes do momento. O que que eu acabei de falar para vocês? Qual é a associação de prazo, procedimento, preclusão? Todo procedimento, ele tem vários atos a serem praticados, vários. E aí, você não pode deixar que a parte escolha o momento que ela vai produzir. Você estabelece momentos, marcos iniciais, marcos finais. Qual é a finalidade de todo e qualquer prazo? Impedir que a parte pratique o ato depois do momento próprio. Quinze dias para contestar. Não adianta saber que são quinze dias para praticar o ato. quinze dias para recorrer. Você tem que saber a partir de quando que se conta. Porque você vai ter quinze dias a partir dali. Então você estipula um prazo para que você chegue ao momento final. Você estipula o momento inicial para definir qual é o momento final. Para definir qual é a preclusão. Então, desse momento em diante não pode produzir o ato. Desse momento para trás pode produzir o ato. Mas se pode produzir o ato no décimo quarto dia, se pode produzir o ato no décimo dia, se pode produzir o ato no primeiro dia, por que não pode produzir o ato no dia menos um? Isso é prematuridade para o STJ. O prazo praticado antes do momento inicial para o STJ era em tempestivo. E qual é o prazo inicial dos recursos? A intimação da decisão ocorrida. Então é assim, estamos falando de STJ, você recebeu uma decisão do tribunal. Então você recebeu um acórdão. É um processo muito importante para o seu escritório. E você, algo que o STJ não gosta, você é um advogado diligente. E você está analisando aquele processo, uma vez por semana você pede para um estagiário olhar. e ele te retorna um certo dia. Professor, doutor, teve decisão lá naquele processo. Sério, sério, saiu o acordo. E aí? Foi aí que nós perdemos. Aí vamos recorrer. Não, não teve intimação ainda não, mas vamos recorrer, vamos ganhar tempo. É um processo muito importante para a gente. A gente quer acelerar isso aí. Para que serve a intimação? Para dar ciência da decisão. Nós já tomamos ciência. Então vamos antecipar isso aí. E muita gente fazia isso. Então, já fazia o recurso especial, que é o recurso para o STJ, antes da intimação. Vários esperavam sair a intimação para depois interpor o RESP. Mas vários outros já interpunham o RESP, recurso especial, antes da intimação do acórdão. E aí vinha a intimação do acórdão, não tinha mais prazo para quem recorrente, que já tinha recorrido, abria para outra parte contra razoa e subia para o STJ. se fosse o caso. O STJ olhou para esses recursos interpostos antes do momento inicial e disse que eles eram intempestivos. Não porque eles inobservaram os 15 dias para mais. Eles inobservaram os 15 dias para menos. então o STJ criou um marco zero você pode recorrer do dia 1 ao dia 15. Você não pode recorrer no dia 16 em tempestividade clássica. E dizia o STJ você não pode recorrer no dia zero para trás. Em tempestividade antitempos. coisa coisa mais surreal que se pode conceber. É isso que o STJ está dizendo. O que é isso? Jurisprudência defensiva. Estipulação de requisitos formais que não estavam previstos em lei. Por isso que eu disse para o colega e ainda pouco eu não me surpreenderia se coisas absurdas viessem. Isso não tem mais. Quando o código foi feito ele tentou eliminar alguma dessa jurisprudência defensiva. E isso está atualmente expresso no artigo 218 parágrafo 4º. Artigo 218 parágrafo 4º afirma que não existe mais intempestividade antitempos. Que o ato é considerado tempestivo se ele for praticado antes do momento inicial. Por quê? Aqui tem que entender a sistema. O STJ foi formalista. O STJ pegou a definição de prazo e falou o que é prazo? O intervalo de tempo dentro do qual então momento inicial momento final só pode ser praticado aqui. O ato. Aqui dentro tempestivo. Depois do prazo intempestivo. Aí ele criou a excrescência antes do prazo intempestivo também. O que não fazia sentido. Porque como ele disse o prazo é criado esse intervalo de tempo é criado olhando para o momento final. E o momento inicial é criado olhando para o momento final. Na verdade nós temos a previsão de um marco a partir do qual não se pode praticar o ato. Mas antes desse momento pode praticar o ato. Então o 218 parágrafo 4 ele provoca a modificação desse sistema que inclusive tinha a súmula do STJ. Súmula 216 do STJ que está revogada. Ok? Então não existe mais recurso prematuro não existe mais a intempestividade antitempo. Eu estou no limite ali para para falar mas deixa eu aproveitar que adendo a tempestividade para não ter uma quebra. Teve uma modificação vou só fazer menção porque isso vai ficar raro. Mas no sistema porque agora com o processo eletrônico vai cair muito isso que eu vou falar. Mas muito rapidamente no sistema processual revogado era muito comum a interposição de prazo pelo correio. Né? Tinha o lado bom para quem não atuava no tribunal no foro do tribunal então recurso para Brasília imagina que é um recurso que tem que ser interposto lá não é o resto que vai daqui para lá não é um agravo que tem que ser interposto lá. Você interpõe no correio aqui e chega lá. Nova Friburgo pensa lá em 73 raiz lá em 73 mesmo não tinha protocolo integrado ainda se é Nova Friburgo tem que interpor recurso no Rio interpô um recurso no Rio no tribunal tinha que sair daqui para lá aí a lei previu não pode interpor pelo correio tem a lei do fax também né enfim é possível interpor recurso pelo correio isso vai cair muito o sistema eletrônico vai fazer tudo digitalmente mas qual é a discussão que nós tínhamos aqui o STJ tinha um entendimento nessa linha de segurança defensiva que quando o recurso era interposto pelo correio considerava-se como o dia do prazo o dia que chegou lá o dia do protocolo lá e tinha uma discussão a doutrina não entendia isso que a doutrina dizia pô não faz sentido o prazo tem que ser contado no que cabe a parte fazer se a lei permitiu a interposição do recurso pelo correio o prazo tem que ser contado da data da postagem dizia o STJ não é da data do recebimento é quando chega aqui e se chegou aqui vamos supor o prazo é amanhã você interpôs no SEDEX 10 quando funcionavam essas coisas mas você interpôs hoje pra chegar lá amanhã chegou lá no dia chegou lá no último dia do prazo só que aí sabe como é que é né sobrecarga de trabalho tal o o protocolo dele lá o servidor dele lá só colocou o cara embaixo no dia seguinte chegou no dia 15 que é o último dia do prazo mas o carimbo se deu no dia 16 não adiantava você provar ó o correio entregou no dia 15 o teu servidor só colocou no dia 16 diziam eles era o dia 16 intempestivo como é que eu parte vou ter controle sobre se o correio entregou ou não agora mais do que isso vou ter que ter controle sobre o trabalho do teu servidor pô não importa judiciência defensiva que atentava contra direito das partes aí o código também mudou isso isso aqui tem pouco sentido tá no processo eletrônico mas tá lá previsto artigo 1003 parágrafo 4 ele prevê que no prazo cumprido pelo correio considera-se cumprido o prazo separa a contagem do prazo na data da remessa a data da postagem tá bom bom estamos no horário ali eu vou eu vi que tem uma consideração no grupo eu vou atender obviamente vamos fazer um intervalo agora 10 horas falta pouca coisa dos requisitos a gente mata e passa para os recursos em espécie depois desse intervalo tá bom deixa eu ver ok